Epa, reoiá, caô, meu pai, xangô São heranças que o cajueiro embalou Que coisa linda! Oh, mangueira! Dá direito! Vamos lançar! Desce o morro e vem sambar Mangueira, canta, canta, sabiá Na estação primeira Hoje é boa, negra, voz do amanhã Na esperança de gritar é campeã Desce o morro e vem sambar Mangueira, canta, canta, sabiá Na estação primeira Hoje é boa, negra, voz do amanhã Na esperança de gritar é campeã O jeito, o jeito, o temperamento, o joiá Na voz da força de lá de xangô Nascia uma estrela Destinada A decantar o amor Epa, reoiá, caô, meu pai, xangô São heranças que o cajueiro embalou Epa, rei, pa, reoiá, caô, meu pai, xangô São heranças que o cajueiro embalou Encontre nossas ousidades Dois metais alimentam a lembrança Desde a vida saudória de sua infância Dois inspiração que Deus lhe deu Que Deus lhe deu Sua fé transcende a religião, da família sua maior negocia Trajetória que o destino escreveu, valores que a levaram a fugir De laço de vida, lá vem casumar, tambor de crioula, vai tremer no chão Já dá um benedito, vou homenagear, o rico tesouro do seu maranhão De laço de vida, lá vem casumar, tambor de crioula, vai tremer no chão Já dá um benedito, vou homenagear, o rico tesouro do seu maranhão No rio, no rio, desde marca carregada de axé A minha escolha é com a pica de Guiné, é verde e rosa o seu coração A minha escolha é marrom, a minha escolha é marrom Tudo que só na mangueira dá Alcione é a lomba do meu serra, é marrom que toda bambi, hoje vamos desultar Desce o marrom, Mangueira! Esse morre vem sambar, Mangueira, canta, canta, saquear Na estação primeira, hoje é boa A negra voz do amanhã, na esperança de gritar é campeã Esse morre vem sambar, Mangueira, canta, canta, saquear Na estação primeira, hoje é boa A negra voz do amanhã, na esperança de gritar é campeã Eu sei que o tempo tem que era aberto, Joiá Na voz da força de lá de Xangô Nascia uma estrela, destinada a decantar o amor Epa, rei, 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 roiá Caô, meu pai, chamou São heranças de cajoelho em valor Epa, rei, 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 roiá Caô, meu pai, chamou São heranças de cajoelho em valor Entre notas Entre notas e musicais Um som Um som que a tarde alimenta lembranças Uma harmonia Uma sombra de sua infância Com inspiração Que Deus nos deu Que Deus nos deu Que Deus nos deu Sua fé Transcente a religião Na família Na família A sua maior devoção Trajetória Que o destino escreveu Valores que a levaram ao avô De laços De laços De fita A trinta zumar Trangor de crioula Vai tremer no chão Vai tremer Não acredito Vou homenagear O rico tesouro do seu maranhão Vai no Rio No Rio Desse barca carregada de acé Vai tremer no chão Vai tremer no chão Vai tremer no chão Vai tremer no chão O rico tesouro do seu maranhão Vai no Rio Fruto, fruto que só na mangueira dá Alciore, é a loba do meu serba Fala marrom, fala marrom E hoje vamos exaltar É se o morro e vem sambar Mangueira, canta, canta, sabe a Na estação primeira Hoje é boa, negra, voz do amanhã Na esperança de gritar e dançar É se o morro e vem sambar Mangueira, canta, canta, sabe a Na estação primeira Hoje é boa, negra, voz do amanhã Na esperança de gritar e dançar É campeão, é campeão, é campeão É isso aí, bandeira É campeão, é campeão, é campeão Tá direito